Música A Comissão Especial, constituída para fiscalizar a aplicação da utilização do financiamento de R$ 78 milhões, contraído junto à Caixa para Melhoria de Vias e Estradas do Município, realizou visitas a ruas da cidade no dia 29 de agosto. O financiamento contratado pelo Poder Executivo consiste em R$ 50 milhões para a elaboração de estudos e obras de modernização urbana e R$ 28 milhões para a manutenção das vias urbanas e recuperação das estradas rurais. Na ocasião, os parlamentares visitaram a Vila Calduro e o bairro Juscelino Kubitschek. O objetivo é verificar em loco a aplicação dos R$ 28 milhões que foram liberados pela Câmara de Vereadores de Santa Maria para observar o serviço, como foi aplicado, se a comunidade está satisfeita, verificar a drenagem que foi feita ali na Vila Calduro, para a comissão só não ficar na parte teórica recebendo os engenheiros. Então, nós resolvemos verificar a maioria dos serviços realizados. Na Vila Calduro, foram avaliadas as tubulações instaladas para a drenagem da água e a pavimentação das ruas. Em conversa com os vereadores, a comunidade solicitou que os serviços tenham continuidade. Recebemos melhorias nesta rua, Rua Francisco Fagunz da Cunha, que pertence ao bairro Boi Morto. Então, em partes, estamos contentes, mas a gente queria mais, nós queremos mais. Logo, ali adiante, a gente quer que essa rua seja asfaltada. Hoje, foi feito um encanamento, tirado água logo ali na terceira quadra, à esquerda, na rua São Sebastião. Foi tirado água que ficava empossada, que não dava as casas lá. Foi tirado por uma sangue que passa mais ou menos na nossa direção, aqui na nossa frente. Já melhorou bastante para a nossa comunidade. Então, já fomos lembrados pelo poder público, em partes. Estamos contentes, mas também estamos atentos para que a gente consiga as mais melhorias para o nosso bairro, que é um bairro grande. Já no bairro Juscelino Kubitschek, os vereadores observaram as obras de revitalização do asfalto. Após as incursões nas vias, o relator da comissão fez uma avaliação das visitas. Na Vila Calduro, por exemplo, estivemos vendo a pavimentação da rua e o sistema de drenagem. Achamos muito melhor a drenagem do que a pavimentação. Achamos que a drenagem está ótima, uma drenagem grande, complexa e efetiva. E sobre a questão da rua, nós ainda vamos fazer alguns questionamentos junto à Secretaria de Obras, que nós achamos um tanto pobre o reparo que foi feito. Mas foi feito, pelo menos. E agora estamos aqui na rua Bergamoteiras, também, acompanhando o trabalho que a Prefeitura está realizando. Porque, em verdade, esses trabalhos, essas obras da Prefeitura, como nós, os vereadores, que acabam liberando recurso, nós temos que saber para onde foi realmente esse recurso e como ele foi aplicado.